Música Boa tarde a todos É com muita honra que hoje a gente recebe aqui na coordenação de história da ciência o professor Patrini Petitian Que há muito tempo tem parceria com o MASH Mas eu acho que o trabalho dele ultrapassa a fronteira do MASH Na medida em que vários colegas de outras instituições da área da história da ciência tiveram contato É uma presença muito grande Então eu acho que é uma honra para a gente aqui da coordenação da história da ciência Tê-lo, até nessa oportunidade, semana que vem um congresso internacional da área O principal evento da área da história da ciência E acho que o museu, sobretudo no que diz respeito a esse campo do conhecimento histórico no Brasil Tem um papel muito importante E eu acho que a gente sempre celebra as nossas parcerias Porque eu acho que esse diálogo é sempre muito bem-vindo É sempre muito enriquecedor Então eu vou chamar a Heloísa Bertol, diretora da casa Acho que tem essas apresentações Que ela vai, enfim, apresentar o nosso convidado E coordenar a mesa Boa tarde Bom, boa tarde a todos Eu tenho um grande prazer em ter recebendo o professor Patrícia hoje aqui Eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite De vir fazer essa palestra pra gente aqui hoje Antes, um pouquinho do trabalho do congresso internacional Que a Heloísa citou Eu queria dizer que ele, esse trabalho que ele veio nos apresentar Está ligado a toda a pesquisa que ele começou desenvolvendo E que criou um laço muito forte com os historiadores da ciência no Brasil Que é esse tema, esse império Acho que ele tem esses 30 anos que ele está falando Quer dizer, ele é o fundador desse grupo que trabalhou com esse tema E organizou um grande congresso em Paris Foi em 92? Em 92? Em 92, é um pouco de boa Foi em 89 Em 89 Que reuniu muitos, muitos historiadores da ciência Eu ainda não estava mesmo Muitos historiadores da ciência E foi um trabalho marcante Acho que na própria organização, vamos dizer assim Da famosa história social da ciência Porque até os anos 80 O que era priorizado, vamos dizer assim Da história da ciência Era a história mais, a título internalista A história das disciplinas Dos fatos mais, resultados científicos Enfim, eu acho que com essas discussões que se abriram nessa época A história social da ciência começou a ganhar um espaço Que é o crescimento e o que tem hoje para todos nós O Patrick Petijan, ele vem na verdade da história da física E eu vou falar um pouquinho Porque como eu trabalhei com ele há muito tempo também Eu conheço bastante essa história Ele migra da história da física Para a história da ciência Em contato De um lado com as discussões que na época na França O Leite Lopes fazia sobre ciência e sociedade Que foi um físico brasileiro Que migrou para a França Caçado pelo regime de 64 E por outro lado Porque ele foi um militante Do movimento de esquerda de 68 na França Então o trabalho dele na história da ciência Tem muito a ver com esse contexto social Que ele vivenciou naquela época E quando eles fizeram grandes protestos Contra a questão da energia nuclear Enfim, na França Então foram vários movimentos políticos Que o levaram também a essa discussão A essa discussão dentro da história da ciência Então ele tem um background bastante grande Dessas questões políticas Da política científica E da produção científica Para colocar para a gente Eu acho que o trabalho que ele traz hoje Como esse trabalho foi pioneiro dentro da história da ciência Essa questão dos impérios E as ciências Ele vem para rediscutir Rediscutir, vamos dizer assim A produção que foi feita durante esse tempo E eu acho que é uma oportunidade para a gente Bastante boa De tomar contato com essas pesquisas E com essa visão que ele está nos trazendo Então, mais uma vez eu agradeço E passo a palavra a vocês Bom, então eu queria agradecer Primeiro ao MAST e à coordenação da história da ciência E a Eloísa Para evitação Todavia é um prazer de falar aqui no MAST Eu vou falar só pouco Em uma primeira parte da palestra Vou dizer sobre O programa Ciência e Impérios E uma segunda parte Sobre novas tendências Em vários campos do pensamento Que faz interagação Sobre o programa E o que não vimos Quando fizemos esse programa 30 anos atrás So, a origem do programa De fato, não foi eu De foi dois professores franceses Que se chamam aí Roche de Rachel e Michel Paty São em 87 Que utilizam as suas redes Oh, desculpe Que utilizam as suas redes profissionais Para montar esse programa Que é um programa em cooperação Com muitos cientistas E mais com duas equipes A USP Aqui no Brasil E o NISTAD Que é o National Institute For Studies For Science and Technology And Development Studies In India In New Delhi Desde o início O programa Foi animado Com Maria Amelia Dantes E o NISTAD E o NISTAD E o NISTAD E o NISTAD E foi também, entre os laços de Roger Acheid, foram muitos professores famosos, como Abdurrahman, em Índia, como Shigeru Nakayama, em Japão, e Robert Cohen, nos Estados Unidos. Também as ligações profissionais de Michel Paty foram muito importantes, que são ligações com a América Latina. E com Simão Matias, que foi também da USP, também o Império Hambúrguer da USP, Rui Gama, e o Beratão Ambrosio, que foram os primeiros brasileiros participando no programa. E depois, o MAS, depois, o nosso aluno, dez, seis, oito anos, foi a gente do MAS, e Heloísa. Outros cientistas maiores, como Shikara Sasaki, que trabalhou sobre a economização japonaise em Coréia e outras partes de Asiá, e o Michael Osborne, que vai ser o próximo presidente da União dos historiadores da ciência. Já a Heloísa mencionou a conferência, o Coloquio Internacional da Unesco, na Unesco, que foi em 1989, que foi uma participação grande de muitos países nisso, e marcou a fundação de uma rede de Ciências Imperiais, que é com intercâmbios e cooperação entre muitas equipes ou insagradores da ciência no mundo. A rede fiz uma newsletter durante mais ou menos dez anos, e a rede foi reconhecida como comissão oficial da Divisão da História da Ciência, da União dos Históriadores da Ciência, em 2001, no Congresso do México, e a partir do Congresso do México, a rede da comissão foi animada por Michael Osborne. Então, você tem a referência do livro que marcou os trabalhos do Coloquio. Sobre o contexto da época, que pode explicar, dizemos, vários traços do programa. Estamos entre o fim do que se chama os 30 anos gloriosos, ao menos para a Europa, e por um programa gloriosos, que estavam baseados sobre a ciência e a técnica, e a fase de globalização e de liberalismo completo, desde os anos 90, mais ou menos. E ninguém, somos pouco consciência da importância da mutação profunda em curso. A ciência era vista como um meio incontestável de libertação, e você se pode lembrar o livro de José Leite Lopes, que se chama Ciência e Libertação, publicado nessa época. Um debate da época era sobre a ciência moderna, seja europeia por natureza ou por contingência, e também a questão do desenvolvimento científico-européu, que está vista como um modelo para seguir, mesmo na realidade. No caso francês, temos dois mais problemas, que expliquem um carácter moderado, ou título do programa, e sem moderação, o fato de que o colonialismo era uma palavra tabu da história na universidade francesa, e era impossível de falar de ciência e imperialismo. Só escolhemos o tema ciência e imperialismo, que é mais neutro. E também existe uma desconfiança para os estudos sociais sobre ciência, entre historiadores da ciência lá na França, que é uma tradição de história interna muito mais importante que nos outros países. So, a prudência dominada no programa de 89, são definidas duas perspectivas de trabalho, que são qualificadas de igualmente frutuosas, que são o difusionismo, não sei se é a ortografa portuguesa, o difusionismo e a emergência de tradições científicas nacionais. No modelo difusionista, a ciência moderna vai de um centro para as periferias, e o progresso científico deve seguir etapas idênticas em todos os países. Esse modelo já era muito criticado, especialmente os trabalhos de Bassaná, que tem uma noção de vazio científico nas periferias, que a difusion se faz num vazio científico. Contra esse modelo, a rede fala de recepção da ciência moderna e da transformação da ciência nesse processo, na sua hibridação, com os conhecimentos já presentes, e com a formação de uma tradição científica própria. Portanto, os termos de progresso científico são utilizados sem crítica, sem interrogações sobre a modernidade e sobre a universidade. A ciência ocidental era vista como a única forma, como a única, moderna e universal. Mas na rede, ou na apresentação do programa, e na rede depois, outras perspectivas serão evocadas, mas sem atribuir-as um papel importante, que é a noção da ciência ao mundo como sistema mundial que permite sair do quadro centro-periferia do modelo difusionista, de um pesquisador que se chama Javier Polanco, que é um pouco esquecido agora. Também é só sobre a ciência europeia como ciência localizada, e a questão menos, mas um pouco, da ciência como império próprio. Outros tipos de estudos foram desenvolvidos depois, na rede, como a questão da destruição dos conhecimentos existentes, como os papéis dos intermediários invisíveis, sem que não se faça ciência para os europeus, para os visitantes, para os viajantes europeus, e o conhecimento também de outras formas de saberes e da validação de essas saberes. Também se devem mencionar os livros de Sandra Harding sobre o multiculturalismo da ciência e de Gilbert Rist sobre o mal desenvolvimento. Esses livros serão conhecidos, mas pouco tomados em conta. e depois vão ser livros muito fundadores da evolução do campo ciência e império, 10 ou 20 anos depois. Então, você tem também as referências desse livro. Eu acho que é o segundo livro de Sandra Harding, que é, eu acho, de 2008, Science from Below, e é muito importante agora. Então, o assunto impensado, não impensado, que deixamos de lado, foi essa questão dos movimentos de crítica à ciência. Esses movimentos existiam muito nos anos 60 e 70, mas a aproximação deles era mais radical que o que na rede sobre os mesmos assuntos. As bases desses movimentos era a recusão da militarização da ciência, da destruição do meio ambiente, já, e do imperialismo. Mas, essas críticas eram também críticas ao cientificismo dominante nos movimentos pelas relações sociais da ciência dos anos 30 ou 50, e que era a cultura política mais ou menos dos fundadores do rede. E essa cultura política era bem diferente dessa crítica à ciência. Nesses movimentos de crítica à ciência, o eurocentrismo era já visto como consubstancial do socioeconomismo marxista da época. Essa crítica do marxismo, essa distância tomada em relação com o marxismo, e também uma característica das novas tendências sobre ciências e impérios. O nome desses movimentos será o CESPA, nos Estados Unidos, sobreviver na França, e a British Society for Social Relations in Science na Inglaterra. Os textos de sobreviver foram publicados de novo três anos atrás, e vocês tiverem a referência. O que você pode dizer, é que na rede, a cultura dominante, era mais ou menos, um marxismo, não um marxismo político, ou economico, mas uma visão geral da sociedade e do que se passa na sociedade como instrumentos do marxismo. são os dois domínios, nos campos importantes, será a ciência económica da Nidama, que era uma visão compartilhada na rede. Essa ciência económica é um facto de diferentes rios de ciência que convergem para um grande lago universal da ciência. E o povo de Deus científico vinha de hibridações regulares dos conhecimentos que vem de diferentes civilizações. Este progresso científico é fonte de uma cadeia virtuosa que vai da ciência para a técnica, da técnica para a industria e da industria para o bem-estar social. Isto é um modelo universal de desenvolvimento baseado sobre a função social, económica, política da ciência e mais ou menos a doutrina que se chama o Bernalismo de Jean Desmond Bernal que era um amigo marxista de José de Nidama. Essa visão de Nidama era uma visão que era parcialmente contra o horocentrismo mas como uma forma de horocentrismo que era a forma dominante nessa época dos anos 50, 60 e 70 mas também participou de uma outra forma de horocentrismo que é a questão da neutralidade para a diva atribuada no progresso científico e para a modernidade ocidental. E desse ponto de vista o subtítulo do livro o livro era Ciência e Imperios e o subtítulo era Expansão Europeia e Desenvolvimento Científico. Eu acho que 30 anos depois o subtítulo me pode deixar perplexo para mim porque os subtítulos são palavras completamente neutras e numa situação colonial e imperial a Expansão Europeia face uma relação desigual e violenta e não com a neutralidade do termo Expansão. Também pressupostos racistas sobre a inferioridade de certos povos são constitutivos da colonização. Tivemos consciência disso mas foi na primeira linha dos estudos. Também deve-se recordar que a ciência serviu de legitimação das políticas coloniais e racistas dentro das coloniais e também de um ponto de vista ideológico com a classificação das razas com a hierarquia das razas, etc. Então, a balance final para mim é que o programa era matizado como se que a rede tinha um papel federativo apesar dos limites do coloquio e do programa como elementos identitários. é como é como diz no início que é a questão da promoção das contribuições de todas as civilizações das ciências ocidentais e o caso de Nidam e como que o de Rachel como que a ciência era integrada no desenvolvimento da ciência europeia depois e também foi de Nidam na contribuição para a ciência universal. O segundo ponto identitário era a questão das ciências como instrumentos de dominación colonial e o terceiro era a emergência das tradições científicas nacionais. Eu acho que o programa era por parte um programa militante se pode dizer para a defesa das ciências dos outros países fora das metrópoles ocidentais. Também o programa foi um incentivo para o desenvolvimento de estudos sobre a produção das ciências em diferentes países e da história social da ciência. Mas, de outro lado, a prudência sobre o difusionismo, a ausência de críticas sobre o desenvolvimento científico, a universidade impensada foram limites importantes. E como o problema era como decolonizar o imaginário científico ocidental, que era também originário de muitos historiadores da ciência. A segunda parte da palestra é a questão dos novos instrumentos que permitem pensar ciências e impérios na época presente. os novos instrumentos viram do exterior da história da ciência. O mais importante é a crise climática e ambiental, que entrega em causa as raízes da modernidade científica ocidental e também a globalização que entrega de atualidade antigas análises das situações coloniais e imperiais. E a modernidade ocidental é o alvo principal desses estudos. São cinco campos que eu vou examinar. Os estudos sobre ciências ciências, tecnologias e sociedade a crise climática e a destruição da grande narrativa sobre o progresso incluído o progresso científico as novas narrativas históricas que se chamam Historia subalterna conectada global ou postcolonial e também os trabalhos de pesquisadores africanos sobre o retorno da questão da raça e a história de africa uma réappropriação da história de africa e o 5º projeto modernidade de colonialidade de investigadores latinoamericanos em ciencias sociais provavelmente você conhece mais isso que o trabalho de professores africanos então primeiro estudo sobre ciência e história postcolonial essa questão de estudos sobre ciência e não estudos sobre as relações entre ciência e desenvolvimento era um domínio campo compartilhado entre ciência e tecnologia e a história das ciências na comunidade de ciência e tecnologia considerava que a ciência e tecnologia são bons meios de desenvolvimento e instrumentos relevantes para sair das crises sociais e econômicas foi o temor major do congresso em 93 ou quatro anos depois do congresso ciência e imperios para o cinquenta aniversário da Orstom que está no IRD instituto de pesquisa sobre desenvolvimento que se discuta dessa questão do desenvolvimentismo depois de 93 de interesse de se retou de ciência e tecnologia foi uma evolução para uma abordagem mais crítica sobre o papel da ciência na dominação do sul para o norte e também na possibilidade de vias alternativas de desenvolvimento. A ciência era vista como um instrumento de dominação e um instrumento de liberdade ao mesmo tempo. Agora tem uma nova geração de trabalhos sobre uma encoragem mais global das ciências na história colonial e sobre essa questão da relaxão entre o projeto postcolonial, o imaginário popular e o desenvolvimento dos conhecimentos. O segundo ponto é essa questão da crise do clima e do meio ambiente. Quando a entrar no chão da antropocena, antropoceno, não sei se o teorista como isso é português. Bom, você conhece provavelmente o tema, a palavra. A humanidade vista como uma força geológica global, que seja a partir da revolução científica industrial do século XVIII, seja a partir de 0.5, com a bomba atômica e a grande aceleração ao início dos 30 gloriosos. E em ambos casos, os estudos atribuem um grande papel à função da ciência como motor do progresso geral, que não poderiam provocar um progresso geral, que não poderiam provocar um progresso geral, que não poderiam provocar o sentido histórico da modernidade, que passa de um controle emancipador sobre a natureza, até um perigo sobre o futuro da civilização humana. Um livro que foi fundador na França, que é de Christophe Bonhoi, que era uma pessoa formada na equipe, e o historiador Jean-Baptiste Fressos, que se chama O evento antropoceno, e o livro tem uma nova visão das resistências populares contra a modernização, seja a solididade na Inglaterra, seja as colonias francesas recusam as vacinas. E também acho que a revolta da vacina aqui no Rio é o mesmo problema, que deve ser vista como um movimento positivo e não como uma resistência obscurantista. E esses movimentos são a recusar da gestão porcentistas da vida de pessoas comuns em nome da modernidade. E é uma ideologia arporicista desses movimentos, não os corotistas. Um outro historiador muito importante nessa reconsideração da história em geral e da questão do clima foi o indiano Dipesh Shachamarty, que faz uns artigos, se você tem uma referência dos artigos em inglês, sobre a relação entre história e o clima. Bom, eu não vou ler completamente essas quatro tessas, que foram muito debatidas entre historiadores e criticadas para... Bom, eu quero agradecer por ter uma... Para considerar uma dominância total da história dos seres humanos, como de um ponto de vista da natureza, a dominância sobre a história mais tradicional, como a história socioeconômica, como a questão das libertades, das lutas democráticas, etc. Então, o Dipesh Shachamarty era marxista e mudou completamente das posições. São um foro muito criticado para os tradicionais marxistas, historiadores marxistas. Sim, claro. Então, o terceiro ponto... Não, não... É essa questão da história e de novos estudos sobre o cento. A maneira de nos historiadores, por hoje, têm referências na língua de historiadores indianos, pultuam no centro de seus estudos essa questão da modernidade. Um deles é Sanchez Subramaniam, que é uma figura central da história global e da história conectada, e o título da sua palestra inaugurada no Collegio de França em Paris era Historia Global da Primeira Modernidade. So é essa questão de fazer uma reflexividade e uma simétria na história mundial. So tem uma referência em francês dessa história inaugurada, mas devia ter um porto... E o outro historiador é Dipeche Averti, de novo, que é uma figura também da história conectada, e que é um livro famoso, que é o livro Provincializing Europe, que é uma deconstrução globale do eurocentrismo. Essa questão do eurocentrismo será agora muito debatida de uma forma mais radical e mais radical, no senso de... vai à raiz do problema, não só radical, politicamente radical, mas à raiz profunda dessa questão do eurocentrismo, e como vai ser uma... se arrepender no mundo. E quatro é essa questão dos professores africanos. Se você tem dois nomes importantes na época, na França, não sei se... ou também no César dos Unidos, porque um dos livros, o outro livro de Achille Membê foi escrito e... foi publicado primeiro nos Estados Unidos, e depois traducido na França. Achille Membê é um filosofo e historiador vindo do Camerouache, Camerouna, que tem uma posição de professor na África do Sul e nos Estados Unidos, mas também escreveu muito na França. E você tem a sua posição sobre modernidade, que vem do livro que vou mencionar na próxima slide. Trabalhou com um professor sénégalês, que também critica muito essa questão da dominação da doutrina do desenvolvimento ocidental como modelo. Então, você pode... eu escrevi, como você vê na... na slide, que a imposição do modelo único, que era traduzindo pela injunção de um ser como, em vez de conduzir a um ser mais, resultou de um ser menos para cada cultura específica. que é a implicação, a consequência do modelo único, mais ou menos, imposto para os países. E para do Achille Membê, a modernidade e o outro nome do projeto de colonização e de dominación europeia e integra a ciências. Também é essa questão da crítica da modernidade. Então, o livro de Achille Membê, do que tirou a Cita Chouesse, é o Critica da Raja Negra, que é traduzido no inglês. E não sei se existe traduzindo em português, do que o livro de Membê, como você sabe, como você conhece isso, mas agora é um pensador muito bom. Então, o livro de Achille Membê é a questão das formas somadas para a nova mundialização e o regresso das antiguas formas de dominación, e das antiguas formas de dominación, como você fala, das separação, das segregação, como regresso da raça, como a uma problemática, que é isso que deve ser inscrito, nas formas das dominación, com a globalização. Então, ele diz que temos necessidade de retomar análises do período da revolução industrial e do colonialismo para melhor entender a globalização presente. Que você tem uma forma não de continuidade, mas de mecanismos estruturantes, que tem a ver entre a período do ciclo XVII e XVII e XVIII e a globalização. E você tem uma outra citação que vem do livro criticado da região negra. Eu acho que você é melhor ver, porque nós não se achamos é ruim, né? Ok? Está olhando? Sim? As antigas segregações coloniais foram substituídas por diversas formas de segregação, de segregações, de apartheid, processos planetais de acumulação por expropriação. Novas formas de violência e de iniquidades geradas por um sistema econômico mundial, cada vez mais brutal, tinham se generalizados, abrindo a via a muitas figuras inéditas de precariedade, entregando em causa a capacidade de muitos de permanecer mestres de sua vida. Quanto livro é que eu não aprendi? De precariedade. De precariedade. Ok. O último, essa questão da modernidade e colonialidade. Sobre esse programa, é um programa que nos obriga diretamente a reexaminar o programa de ciência e império. Por agora, sou aposentado, sou tenu ligação, sou muito co-dor, a comissão, e vou ver a segunda fira que a séção da comissão, e vou ver onde está o programa. Este programa é desenvolvido por investigadores latino-americanos de vários países, não vi muito nome do Brasil, mas não sei se tem outros do Brasil, que são sociólogos, antropólogos, semiólogos, cientistas políticos e filósofos. São vários campos de ciência social. São esses realizam uma crítica radical da narrativa auto-centrada da modernidade que vem do mundo ocidental, para eles, a colonialidade e a outra face da modernidade ocidental. A base disto e a análise do sistema global do poder colonial a partir da primeira vaga da colonização, na América Latina, a partir do século XVI. É por essa razão que se diferencia dos estudos pós-coloniais vindo dos países anglo-saxones, saxões, que seja de Inglaterra, dos Estados Unidos, ou das antigos colonias de Inglaterra, como Índia. que é a origem de muitos explosos pós-coloniais que vem da Índia. a colonização da colonização da América Latina produz um sistema global do poder que é muito importante uma inovação barbara, mais ou menos barbara, não sei se vai ficar como isso ou não, e que tem de liberar as potencialidades alternativas das povos que integra a tínia psílu negados ou opultados. Então, esse sistema mundo que emerge dessa primeira espacinha colonial articula várias formas de colonialidade. Isso é declinado em particular a colonialidade do poder que era matriz primária ou início do programa de um pesquisador que se chama Hannibal Quirano. Também son trabalho sobre a colonialidade do saber com uma pessoa que se chama Edgar Lander que fala da construção de um pluriverso no lugar do universo. São outros, muitos trabalhos sobre isso e que, bom, é diretamente conectados com o programa Ciências e Imperios. Ao rever o programa. Também são a colonialidade do ser com pessoas que se chamam Walter Mignolo e Nelson Maldonado Torres. e a problemática delas é muito aproximada da problemática dos membros. Não sei se se conhecem ou se há um livro. Os trabalhos de colonialidade são antigos aos trabalhos dos membros. E também, mais ou menos conectados a isso, é a questão da indianidade com a socióloga boliviana que se chama Maria Rivera Cusicão que é critica muito o fato que os outros do programa de modernidade e a colonialidade são longe da questão indigênia. Outro, a colonialidade do genre não sabe como se diz em português? Gênero. 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 Como Maria Lugones. E a colonialidade da natureza ou o fato de não considerar a natureza como universal. Isso é muito rapidamente não tem referências porque só li artigos mais generais em francês e não tem as referências originais em espanhol em castellano sobre isso. Então, só temos com esses cinco campos instrumentos problemáticas muito importantes e acho que podemos ver a timidez que foi uma timidez forte do programa ciências e impérios 30 anos atrás. A timidez parcialmente com essa distância com os movimentos críticos da ciência porque foi um não marxista ou Roger Racheco ou Michel Paty ou Babdou Rabat ou Raida e tantos são grandes mais ou menos marxistas e por isso que eu lamento é que a evolução era muito desde anos no caso da América latina a cembra choque será muito rápida no pensamento das problemáticas e ou consequência do tipo de globalização que pose uma modificação da maneira de pensar a situação no mundo essa questão do porquê o progresso social que existia mais ou menos entre mais no paquê noutros países essa questão de progresso agora cê tê invertiu numa destruição possivel da civilização mesma devemos compreender e entender isso só podemos trabalhar sem ter mais menos no oi muito obrigado eu acho que a sua fala abre para muitas questões como é que vocês querem discutir mas bom vou abrir para vocês eu posso até assim eu acho que algumas coisas que o Patrick assinalou e que foram marco dessa trajetória dessa questão ciência império e uma delas que chama atenção quando você fala a gente começa a voltar para essa bibliografia que marcou o nosso trabalho não sei até quanto a Adriana pegou um pouco ainda isso mas quando você falou do Polanco eu não sei quem conhece o trabalho do Polanco aqui mas qual é o nome do trabalho a gente é mundo eu acho eu conheço o outro Polanco que diz que a relação ciência e periferia acho que a nós do dito país colonizado vamos dizer assim de tradição de colonização nós fomos muito chacoalhados vamos dizer assim por essa publicação porque a forma como ele apresentava o desenvolvimento da ciência deixava países como o Brasil sem saída vamos dizer assim nasceu colonial vai morrer colonial não tem não vai nunca sair daquela etapa colonizada para uma etapa de autonomia científica ou seja não rompia absolutamente com nenhuma visão dessa dominação europeia das ciências então aquilo para nós foi eu acho que ele mexeu muito com todo o nosso pensamento e eu acho que instigou eu acho que até o Patrick cita os trabalhos que ele faz com o Brasil estão na raiz desse trabalho que começa a criticar essas questões um tipo de trabalho como esse empurrava a gente a mostrar como os países como nós estavam engajados na organização da ciência eu acho que isso fez com que a gente se voltasse muito aos trabalhos que eram feitos em ciência no Brasil acho que ajudou muito a organizar a história da ciência trabalhos como esse esse trabalho do Polanco foi como ele disse apresentado nesse congresso foi o grande choque desse congresso de 89 que ele cita então enfim tinha muitos brasileiros já nesse nesse congresso na Maria eu acho que não foi nesse era o o Israel Vargas pessoas desse nível no congresso nesse congresso de 89 mas não foi a nele que essa coisa chocou eu acho porque eles até eu acho que um pouco se viu nessa situação enquanto produtores de ciência e a gente começou a mexer com outros trabalhos outras documentações e começou a buscar uma a contracultura dessa imagem desse trabalho o Pedro deve lembrar disso eu acho que sim eu estava comentando com os meus alunos que eu lembro muito bem o que caracteriza que eu estou já meio para me aposentar também mas o que eu lembro bastante foi um momento muito interessante da pesquisa da abertura e sobretudo desse contato interdisciplinar internacional foi uma iniciativa maravilhosa e uma outra coisa que eu acho que você tem muito a falar também é essa influência do pensamento do Nidam nessa organização toda agora pronto eu acho que se você quiser falar um pouquinho sobre isso eu acho que ajuda também a pensar um pouco mais o que era esse projeto de história da ciência que foi se desenvolvendo a partir desse tipo de pensamento se eu aproveitar e pegar uma carona do que você disse em primeiro lugar dizer que é um prazer uma honra estar aqui em sua conferência e tal acompanho os trabalhos e tenho procurado passar até para os alunos uma série de discussões que envolvem de fato esses dilemmas porque muitas dessas questões ainda não foram resolvidas a controvérsia está aí mas eu queria exatamente lembrar do Nidam e essa dimensão da China porque eu não me lembro agora por conta das lembranças se ele estava incorporado a China também nesse grupo interdisciplinar e outra pessoa que eu queria lembrar também era o Luiz Prat se também teve alguma discussão com esses dois autores que a gente não tem visto mais os herdeiros aí de Nidam não sei se ainda tem Oi? Maria Luzi Prat está não, ela está a Maria Luzi Prat está ainda em Nova York sim, mas eu penso o seguinte é um resgate a continuidade da proposta do projeto quer dizer se tantas visitas de uma dimensão mais antiga que era essa discussão da China quanto essas propostas metodológicas em que a Prat meio que incorporava um pouco se isso passava por alguma discussão enfim mais ou menos isso sobre o Nidam a importância de Nidam é ligada com a questão da ciência chinesa que depois de seu retorno da China em 45 e 46 divulgou os trabalhos científicos chineses e então foi o primeiro de falar das contribuições na ciência internacional de outros países que Europa ou Estados Unidos no caso da China eu acho que essa era uma inspiração importante por os colegas indianos em particular fizeram um coloquio sobre isso sobre Nidam e essa questão da ciência fora da Europa que um pouco anos depois e no Delhi e então foi bom também uma pessoa como Katrin Jamy trabalhava no Instituto Nidam e sou então a florença dessa rede de Nidam da maneira de pensar mesmo que bom não foi uma adição acrítica não crítica para essa questão de Nidam mesmo nos anos 90 começamos um ver um pouco mais complexo problema como um pouco mais complexo como essa questão da destruição da ciência com nos impérios como o processo colonial etc o que é interessante é que se publicou umas semanas atrás na França um livro sobre a astronomia chinesa do ministério que não conhecia diziam andam muito mais longe que Nidam sobre essa questão das famílias chinesas dizendo que as descobertas chinesas são mais importantes das famílias chinesas na época que são as descobertas frances europeias no século de se innover etc porque essa questão porque essa questão uma outra luta luta mais ou menos luta da rede de ciência e impérias é essa questão muito ruim para a ciência europeia na época a única ciência e a ciência moderna e europeia e essa ciência tem integrada as ciências clássicas sejam as ciências gregas ou as outras mas também nas ciências arabes e essa questão do Nidam fez num livro uma comparação para em várias disciplinas do atraso da europa sobre china e como o atraso quando a europa depassa china em matemática na matemática na física etc etc das ciências naturais e disse que só na medicina pode ser conhecimentos equivalentes outras duas formas de conhecimentos o interesse de Nidam também é que quando ela relaxa com os movimentos de cria da ciência dos anos 60 e 70 ele e se supportou como se chama suportou essas movimentos movimentos a contrario de John Desmond Bernal que criticou esses movimentos como sendo anti-cientific obscuro antico como outros na frances o antico ministro da pesquisa que se chama Jean-Pierre Chauvin de Mo que criticava esses movimentos como anti-ciência eu também queria agradecer essa conferência eu acho que vai ser uma boa um bom aquecimento para o congresso parece que é a primeira vez que o congresso internacional é realizado em países do hemisfério sul então acho que é um tema o México só se você botar o México o México é sempre bom mas enfim é e eu acho o próprio tema do congresso entre o local e o global então acho que é isso que eu estou dizendo acho que é uma conversa que pode servir como um pré esquentando os tamborinhos mas assim dessa fala algumas coisas me tocam muito pelo tipo de trabalho e pesquisa que eu desenvolvo e eu queria conversar um pouco mais sobre a connected history e o impacto que isso tem na história da ciência porque eu acho que um dos primeiros desafios da história conectada é exatamente a gente tentar na medida do possível desconstruir também a perspectiva nacionalista então isso até para a história da ciência é interessante porque enfim quando a gente fala num sistema mundo eu acho que do ponto de vista da economia a gente pode identificar não sei se mais facilmente mas pelo menos de uma maneira mais vamos lá o centro e a periferia são mais claros de alguma forma mas quando a gente pensa nas ideias eu acho que isso é muito mais complexo tem esses né a gente pode pensar em apropriações e até expropriações etc mas eu acho que assim quando a connected history a história conectada vem com essa proposta eu acho que é interessante porque aí é uma maneira da gente pensar metodologicamente teoricamente como é que a gente consegue romper com o eurocentrismo ou também não fazer de uma maneira só invertida para o menos um olha como a gente também produz porque eu acho que enquanto a gente também produz alguma coisa a gente ainda se coloca como colonizado porque a referência né da ciência enfim ainda acaba vindo de instituições que conseguem também determinar então eu acho que eu queria ouvir um pouco mais como é que há um impacto sobretudo desse desafio de você romper essas perspectivas nacionalistas né eu me lembro que o trabalho do Capio Rage vai um pouco nessa direção enfim não quero mais ouvir do que falar bom eu acho que são não temos uma posição única dentro dessas histórias conectadas e não conheci ainda não conheci muito a parte para a história da ciência eu acho que o Sanjay Subravanian escreveu um livro sobre Marco Polo o viagero de Marco Polo do ponto de vista da da Índia com outros outros arquivos e o livro foi muito mal recebido no portugal obviamente mas não fiz uma história nacionalista foi efetivamente uma história conectada etc eu acho que existe um interesse muito importante na na história da ciência agora depois do Capio Rage foi um dos primeiros por essa questão da pessoa que informavam os viajantes europeus que traduziam não não na língua mas dos viajantes as palavras da história natural dos países das plantas etc etc e essa questão de trabalha sobre isso de utilizar outros materiais outros que que o matéria tradicionel dizer sobre isso mas essa questão de de distância de não fazer uma história nacionalista eu acho que nos 30 anos atrás era uma tendência forte essa questão de historias nacionalistas como na Índia por exemplo mas eu acho que agora no ponto de vista no programa colonialidade modernidade onde se discute disso não é de um ponto de vista identitário de termo primeiro que dialogando também é super interessante super importante a gente pensar isso mas essa questão que me incomoda um pouco primeiro essa questão de falar em centro e periferia como se fosse dado se você não pode se não existe essa possibilidade de se não existe nas próprias relações internacionais da ciência a possibilidade de reverter isso pensando que não como centro e periferia mas como relações entre os fronteiriças você pode o que é visto como um centro pode ser de uma certa forma uma fronteira ou o contrário então romper com essa dicotomia mas eu fiquei curiosa sobre essa porque de fato apesar de eu ser antropóloga porque me interessa eu tenho interesse em conhecimentos locais conhecimentos indígenas eu não conheço o Rivera Fuzi Kanki e aí eu fiquei curiosa para saber se você pode resumir como que ele o Walter M. Olochim eu já li a questão da colonialidade mas como às vezes também me dá a impressão de que colonialidade parece ser uma nova moda porque a teoria crítica das teorias coloniais ela já vem vindo há bastante tempo mas se a questão como é que é pensada aí pelo Rivera Fuzi Kanki a questão da indianidade se está realmente relacionada a crítica desses processos coloniais se está pensando na emergência do pensamento indígena ou em que linha que ele vai porque eu desculpa eu não conheço mas eu estou perguntando o que eu tinha esquecido se eu entendi o que que significa a indianidade por Fuzi Kanki é isso se ele está rompendo com esses processos coloniais ela justamente pensando no pensamento indígena qual é a positividade do pensamento indígena ou se o fôlego do pensamento indígena está rompendo com os discursos coloniais eu não sei porque eu estou perguntando exatamente por que eu não conheço não sei precisamente porque sou soube uma pequena entrevista de Maria de Fuzi Kanki em francês e compreendi que está muito ligada a essa questão da visão do mundo que permite aprender a questão do ambiente a questão de uma relação à natureza mais não estável mas mais produtiva para responder para responder aos problemas atuais essa questão porque foi como se chamava a questão da terra-mada e foi todas essas problemáticas que vêm do pensamento dos povos indianos mas é mexicana então boliviana não boliviana é curiosidade é curiosidade mesmo eu quero ler é isso esse quadro eu também acho que é uma coisa que é interessante se pensar como essa ideia de colonização ela se fragmenta vamos dizer assim em várias temáticas e que foge dessa relação de poder político vamos dizer assim econômico que motivo na primeira ideia que começa a ser criticada de colonização o que vem da tradição da ideia colonial eu acho que eu disse antes essa questão de analisar a colonização na raiz da colonização e como estabelecia um poder global que também um domínio simbólico dessa questão de aprender as coisas com as lunetas ocidentais que é muito diferente muito difícil de romper com isso então então nós nos redes e sensações imperiais porque imperiais não foram essa questão é isso que discutimos, mas essas coisas não existiam, e isso é de Sandra Ardinha, porque invitamos Sandra Ardinha a honorizar isso, e fomos muito interessados por ela, mas foi marginal no reino. É, na época assim, a questão era outra, mas isso permitiu de fato essa emergência da história das ciências em vários países, que antes não estavam pensando tanto nisso, ou dando tanta importância, e ajuda a quebrar com essa visão que veio junto nessa época, que aparecia junto, vinha nessa época, justamente dessa contrajução, ou bipolarização, centro periferia. Como é bom a gente poder dizer, isso não existe, é uma construção social, e isso a gente vai mostrando o tempo todo, a gente mostra o tempo todo isso. Enfim, eu não discuto isso mais há muito tempo, acho interessante que a gente... Mas como assim? Não existe dominadores dominados? Não, acho que sim, dominadores dominados... Não dá para se pensar que isso é uma verdade sem... Não, mas eu acho que na medida em que a gente reconhece que o centro cria mecanismos para se construir como centro... Mas quem é o centro? Aí eu acho que a gente pode usar até a ideia do fluxo financeiro, para onde vai? Não, eu acho que o que o Patrick colocou o tempo inteiro, quer dizer, o que que se criticava lá no início? Uma delas foi o eurocentrismo, ou seja, a famosa ideia de ciência ocidental como a dominadora. Não, tudo bem, mas eu acho que uma das forças da ciência ocidental é exatamente se colocar como tal, eu acho que isso é um desafio interessante também. Porque você tem mecanismos que fazem com que certos conhecimentos produzidos em certos lugares se tornem universais. E eles investem nisso e a gente nos reconhece assim. Por que que para a gente se firmar a gente tem que publicar nos melhores periódicos internacionais? Você pode pensar isso de outra maneira, mas eu acho que isso é interessante como questão. Mas isso nos permite ter essa visão e quando a gente se coloca na visão crítica, entendeu? Não aceita isso como isso que o Polanco dizia, você não vai sair disso. Por que que começou pensando assim? Eu acho que é um tema super quente. Nem sei se ele já superou isso, entendeu? Mas enfim, a gente, isso tem superação. E se a gente não se colocar como tal, não vai superar mesmo. Eu não. Posso intervir um pouquinho? Pode. Não, porque eu acho que o problema, às vezes, é que a dicotomia cria um problema se você vai pensar em que medida está sendo escamoteado certos problemas. Então, de fato, não é uma questão fundamental do centro periferia. Eu acho que eles são dominantes e dominantes, sim. A questão do imperialismo, sim. É uma questão fundamental. Você tem, eu acho que às vezes a colonialidade, você está se invadindo de discutir problemas. Mas tratar isso como histórico e discutir como tal. E não se ver engajado numa coisa que quando você não tem saída. Numa gaiola que aquilo ali é o rebelde verdadeiro e pronto. Não, eu acho que pode esvaziar, o que eu estou querendo dizer, é que eu acho que pode esvaziar, quer dizer, a crítica, a crítica histórica, entendeu? Você falar em colonialidade. De certas modas que vem e parece que ocupa um espaço e vira uma espécie do, aquele, como é que chama, o sucedâneo, né? Da discussão. É, e que não realmente você desvia do problema mesmo, né? Desvia do problema que é... O olhar que ele colocou lá, essa coisa do Quiriano, esse... É, eu acho... Ela está dentro dessa discussão, certamente. É, eu acho um pouco isso. Quando você discute a crítica do colonialismo, a crítica do imperialismo, você está tocando em questões cruciais. Quando você fala em colonialidade, ou a natureza pela natureza, parece que você está se fugindo dos problemas. Você está criando um paliativo, entendeu? Pode até ser, mas eu não sei. Pode não, você pode colocar, mas me dá a impressão que você cria aquele discurso, que é um discurso repetitivo e que realmente não está tocando nos... Não, eu acho que o que faz que mostra com isso é que você, é justamente isso, que você abre essa ideia para outros campos que não estavam sendo discutidos dessa maneira. Pois é, eu... A questão do gênero, por exemplo. Eu até queria também fazer uma fala aqui. E, pegando nessa chave, quer dizer, abre para outros campos, mas eu tinha, não sei se isso é corroborado pelos colegas, quer dizer, uma impressão... Inclusive na época de início do projeto, a ideia de que isso na Europa, por exemplo, a história da ciência na Europa, como disciplina, ela tinha já um resguardo mais plural de outros campos de conhecimento. O Brasil, na minha ótica, vinha muito engessado, ainda nesse momento, e tentando criar uma disposição de campo fechado em si. Ou seja, havia naquele momento uma dificuldade de conversa, de interlocução com história e estrito senso. Eu acho que esse programa também mostra o desvio dessa perspectiva brasileira, na minha opinião. Discutia-se muito uma ciência aqui, muito encapsulada dentro de um princípio de uma historiografia, estrito senso, de história da ciência. Quando, na verdade, mesmo nessa época, tanto no marxismo, quanto na história econômica, e mesmo a gente lembrando da Cepal e outras instituições, a discussão de centro-periferia estava bem mais avançada, inclusive quebrava uma série de... Então, o que me estranhou sempre nesse cenário, por isso que eu fiz a pergunta de outros autores, que não apenas tentavam inverter ou diluir a questão que o centro preferia, mas que, uma vez, estudando e aprofundando a complexidade disso, por exemplo, citei alguns casos aqui, que olhavam essa modernidade como necessariamente construída a partir da vinda à América, por exemplo. Algo que não se poderia apartar, e que se complexificaria essa discussão centro-periferia. Ou seja, a periferia, entre aspas, é indutora também de construção daquilo que se chamou modernidade, que para mim tem muito a ver com a construção do capitalismo. Agora, o que eu penso é, e daí? Bom, esse projeto foi inaugurador dessas dimensões brilhantemente. Eu acho que deve ser lembrado, inclusive, no Congresso agora, a importância para a história da ciência brasileira, que era muito, muito viciada em cima dessas diretrizes eurocêntricas. Então, aqui a discussão que perpassava os primeiros congressos locais nossos, ainda é, ainda tem gente que jura, e que eram as discussões que tomavam conta do Congresso, isso faz tempo de uma ciência brasileira, ou é uma ciência no Brasil? Essa foi uma discussão que perpassou vários colegas nossos. E eu acho que agora a percepção que nós temos da nossa disciplina no Brasil é a incapacidade dela se isolar em relação à discussão da disciplina histórica, esse trio de senso, a universidade, as pesquisas, os avanços, e aí os retrocessos também, por que não? Eu acho um pouco essa discussão... Mas essa relação é de duas mãos, não é? Sim, sempre é. Eu poderia só acrescentar uma curiosidade minha e um certo incômodo que eu tenho. Eu fiz história das relações internacionais. E aí eu vejo, agora aqui trabalhando no Márcio, como cursista, que seria muito positivo que a história da ciência tivesse uma interlocução maior com a área de relações internacionais, por exemplo, com o sistema mundo do Immanuel Wallenstein, que tem, por exemplo, agendas de organismos internacionais, então uma diplomacia científica internacional, relações internacionais, relações científicas internacionais, o projeto que o senhor participou durante esse tempo todo, esses pesquisadores tinham alguma relação com isso ou isso é muito recente? essa questão de pesquisadores em relações internacionais, com globalização, com organismos internacionais, porque nas relações internacionais do que eu conheço, de curso, as pessoas não têm leituras específicas de história das ciências. e eu acho que seria muito interessante isso, essa convivência. Bom, não é o meu campo, essa questão de relações internacionais, mas o que eu poderia dizer é que, bom, a União Internacional da História da Ciência foi uma contribuição da Unesco e da NIDAM em 1947, por várias razões, foi elas que fizeram muito para estabelecer a União Internacional da História da Ciência. E, bom, como ela dizia, trabalhamos um pouco sobre a questão da política da Unesco, que é, bom, uma política sobre a ciência e sobre a história da ciência, e a divisão da ciência. E eu acho que existem alguns trabalhos sobre, também na Unesco, o papel dos Institutos Científicos Internacionais, que, bom, esses eventos desenvolveram muito depois da Segunda Guerra Mundial, e, bom, eu acho que são nossos trabalhadores trabalhando sobre o GIEC, que é um exemplo importante das estratégias internacionais em ciência. Bom, Patrick, tem um trabalho sobre a ciência internacional, sobre a ciência da ciência. Sim, não? Se tem um trabalho sobre a ciência da ciência, não, não, não. O título de trabalho sobre as relações entre o Brasil e a França, como ponto de vista da França, o motor das relações científicas universitárias era essa questão do prestígio dos territórios e da cultura em França. Então a política era uma diplomacia e não de cooperação entre cientistas, um motor muito diferente, mudou mais ou menos. A questão é uma questão. Maior. É, acho que sim. Então, a fala sobre as relações diplomáticas, a transferência de uma ciência, o mesmo crescimento de mais objetos. Não, só mudando um pouquinho de assunto, que eu li um trabalho seu procurando na internet sobre o Lacombe da Mille. E é curioso, porque eu estava fazendo uma pesquisa em Santarém e eu queria um mapa lá de Santarém detalhado e eu não conseguia. Com lugares das localidades, onde eu estava passando, lugares que eram localidades um pouco desconhecidas. e documentos também sobre as localidades. Estou conhecido assim da lista da historiografia oficial, que era a área de cabanagem, né, que então foram conhecimentos muito subterrâneos e tal. E aí, o Lacombe da Mille fez um mapa detalhadíssimo, super bom, sobre a região lá, com os nomes locais mesmo. E é interessante, é curioso, e aí eu encontrei a biografia que você fez sobre o Lacombe da Mille, que eu achei muito legal também, muito importante você recuperar. Que é isso que eu estou dizendo, aí foge um pouco dessas dicotomias. O Lacombe da Mille, né, ele viveu lá há muito tempo e ele pôde justamente levantar esses conhecimentos. como que as pessoas conheciam os nomes dos locais, como é que as pessoas circulavam, né. E ele era francês, né, que você vê que então, é porque eu conheci o nome circuna, né, basicamente isso. Achei bem interessante essa figura de Lacombe da Mille. Ele era, de fato, um botânico, né, químico, né. Ele era químico, ele era químico. Era srômulo Lacombe da Mille. Não, peraí, não. Não, não, eu tô, eu tô confundindo, não é o Lacombe da Mille, não. Ah, o Paul Lequante. Paul Lequante. Paul Lequante. Ah, bom. O Paul Lequante, que era botão, é. Ele fez a biografia do Paul Lequante. É, não, eu fiz uma confusão, foi aí. Não, é que o Paul Lequante fez esse mapa lá da Santarém, super detalhado, né. Aliás, o Lacombe da Mille também, aliás, só que a gente discutiu se o Fulges fez o Lacombe da Mille. É, foi muito tempo, não dá pra saber, mas o Paul Lequante fez, ele fez a biografia do Paul Lequante, que ele fez esse mapa super detalhado, levando em conta a circulação das pessoas no local. Ah, eu achei interessante, muito interessante. É o grau de vitival. É, o Paul Lequante. É, o Paul Lequante. O Paul Lequante. O Paul Lequante. O Paulo Lequante. foi para o governo do Pará sobre estabelecer uma linha de telégrafo entre Manaus e Beleim e de cartografia, um trabalho de geométrica, em 5 ou 6 anos, quando eu fui ao Ovidos, eu acho que ele morou lá há muito tempo, ele era conhecido. Antes de ir para Acre, depois para Beleim. Ele morava deles em 1911. Ele publicou esses mapas numa revista francesa. É, tem aqui no Museu Nacional, eu copiei aqui do Museu Nacional. Mas super detalhado e super interessante, justamente porque ele morando lá, ele tinha um contato justamente com esses conhecimentos topográficos que quem não estava lá não poderia ter. Então, aí eu acho que o Medias me esfriam muito essa ideia de centro e periferia. Que, afinal, ele estava produzindo um conhecimento que era importante a nível internacional. Um conhecimento local, mas que foi importante a nível internacional. Talvez cada época, talvez cada borracha. Mas não é isso, Paulo. É sobre o local, no caso. Não, mas não é sobre o local. É sobre o local, mas tem significação geopolítica internacional. Sobre o local, mas com base em conhecimentos locais. Eu gostava... Mas eu achei muito legal essa biotrafia, muito interessante. Bom, eu troquei o nome no começo, mas... Queria agradecer a palestra. Achei muito interessante. Em relação a essa questão das colonialidades, eu tenho lido alguns textos sobre o assunto. Acho importante. A Priscila até comentou sobre se já havia alguns comentários antes e tal. E tem um autor chamado Ramon Grosfogel. Não sei se o senhor conhece. Quem? Um colombiano, Ramon Grosfogel. Não. Ele também fala sobre essa questão da colonialidade. E ele tem um texto que eu achei muito interessante, que eu acho que pode elucidar um pouco essa questão. Como esse conceito está sendo aceito atualmente. Que é a questão da... Ele fala que a decolonialidade surge como uma crítica à pós-colonialidade. Que a pós-colonialidade se detém muito a questões políticas e econômicas. E a decolonialidade, por exemplo, a questão do saber, está mais relacionado a autores que nós citamos, metodologias que nós usamos. Eles colocam mais essa questão. Ressaltam que a gente ainda está muito preso ao eurocêntrico nesse sentido. que é pensar novas epistemologias também, como a Kuzi Kank, que ela fala sobre essa questão também. Que é não só falar da pós-colonialidade como uma questão política e econômica. Mas também trazer essa questão epistemológica, do saber como algo relevante para a descolonização. E aí entra essa questão da colonialidade. A Maria Luiza Prat já tinha falado da expressão auto-colonial, por exemplo. Expressão auto-etnográfica. Esse é um caso mais latino-americano. Eles são... A decolonialidade surge na América Latina. E para tentar dar conta das epistemologias que são da América do Sul. Mas em geral eles são professores nos Estados Unidos, a maioria deles. E a Kuzi Kank, por exemplo, ela fala sobre o intelectual não acadêmico. Aquele que cuida da terra, que conhece... Então é nesse sentido que vai essa ideia de colonialidade. O intelectual orgânico seria? Não. Não, também não. É um não acadêmico. É aquele que não vai para a academia. Mas que também tem conhecimento sobre isso. Conhecimento tradicional, não é? Conhecimento tradicional, não é? Conhecimento tradicional poderia ser. É um novo conceito nessa questão da colonialidade. Eu acho bastante pertinente para as novas discussões. E recentemente estive na UNILA, que é a Universidade de Integração Latino-Americana. Lá eles falam muito sobre essa questão. Buscando novas epistemologias. E foi bom para eu também entender um pouco mais essa questão de colonialidade do poder. Saber. E saber um pouco mais dos autores que tratam do tema. Eu estou querendo acabar com essa universidade, né? É, bom. Eu acho que já acabaram. A universidade e o nosso poder aqui... Ah, eu até quero acabar com isso. Eu acho que já acabaram. Não, ainda não. Não, ainda não. Estive lá recente. Vamos andar para a França? Vamos. E a discussão é lá, é totalmente essa. A questão do protagonismo indígena, novos conhecimentos. E entra também essa questão da ciência também, né? Como epistemologia para discutir. Você está numa fronteira, né? Isso, exatamente. É uma fronteira. É uma fronteira. Uma universidade de uma coisa. E ali eles tomam uma tripla esse fronteira, né? Que é o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Nossa. Então eles discutem muito isso. É, é muito legal. A Rania teve lá tudo isso. É? A Rania teve lá tudo isso. A Rania teve lá tudo isso. Bom, vocês querem mais alguma questão? É. Eu queria agradecer mais uma vez o Parque. Dizer que vocês foram privilegiados. Porque vocês já falaram em português, né? Pois é. A gente vai ter que falar inglês aqui, não é isso? Não, não é só no congresso. Muito obrigada por essa mentireza. Obrigada a vocês também.